Durante a apresentação do trabalho, o estudante virou advogado. O outro promotor, a aluna, fez o papel da juíza. Os policiais não participaram de nenhum concurso público. E no banco dos réus, a estudante Onete Sabrina representou o desastre ambiental. Todos alunos do ensino médio de uma escola particular de Santa Inês. O objetivo do trabalho foi tentar conscientizar as pessoas sobre a importância em cuidar da natureza e evitar os desastres ambientais. Nós, seres humanos, somos um papel principal para o desastre ambiental estar acontecendo. Tudo bem que ele não é só a ação do homem. Existe a força da natureza, sim, os fatos, os fenômenos naturais. Mas só que nós temos que fazer essa nossa conscientização. Foi maravilhoso, foi extremamente bom para nós, para obter conhecimentos aqui. Para apresentar o trabalho, os alunos fizeram pesquisas e tiveram o apoio de advogados e juízes. A simulação do julgamento durou mais de três horas. André Luiz, que fez o papel do advogado de defesa, tentou mostrar que o desastre ambiental não é uma ação, e sim uma reação pelo desrespeito do homem para com o meio ambiente. Não é só ela que agrava o nosso planeta, sim os nossos sentimentos. A gente tem que ter consentimento que não é só a natureza, sim a gente. A partir do momento que a gente joga um papel no chão, ou então consumimos papéis inadequados, qualquer folha, rasgamos, jogando fora, nós vamos estar contribuindo com o desmatamento, com a poluição dos rios. Fim do julgamento, desastre ambiental condenado a cumprir 20 anos de prisão em regime fechado. Eu estou muito feliz por ter esse papel de juíza. Estou muito satisfeita. Eu espero que na próxima vez eu melhore mais. Para a professora que coordenou e avaliou a apresentação dos estudantes, o trabalho não serviu apenas para somar pontos no boletim escolar, mas para despertar o interesse dos alunos pela preservação da natureza. Foi mais uma forma que nós tivemos de observar que a nova pedagogia, a pedagogia construtivista, ela pega o aluno, traz a realidade da sociedade e faz com que ele construa o conhecimento e repasse isso para toda a comunidade.